Olá, confira agora as lives que temos para hoje quarta-feira 9 do 9, já se inscreva-se, ative o sininho e deixe o like para não perder as notificações. Então vamos para as lives quarta-feira, quintal da cultura às 17 horas no youtube, e a live em casa com Sesc às 19 horas com Daúde com participação de Kleber, e a live sepulta quarta com sepultura. Às 4 horas, e a live diária de Sandro DJ às 20 horas, e a live de Kemuel às 7 horas. Vamos para as lives Instagram, com a live diária de Teresa Cristina às 20 horas. Essas são as lives que eu atualizei para vocês, se caso faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Se inscreva-se, deixa o like e ative o sininho.